Oh, daquele jeitão papai, isso é bondido, gato preto, chama Meu parceiro Brandão Vaqueira, tamo junto e misturado, repressão dobrada meu patrão Oh, passando e tocou, e tá com o resto, chama É assim oh Conheci o americano lá na vaqueja, e ela falava comigo e eu não entendia nada Oh, na minha cabeça ela só queria forzar, não deu outra, tomei um enxame pra dançar E ela dizia assim Chama pai Oxe É inglês Oh Chama lá um pouquinho vai Oh Repressão mulher papai, chama no solinho vai Isso é bom, o dito dá do peto, tá ligado Eita, o dito é cheio de curto aqui Vem morrer, chama Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim Tchau papai! Tchau papai! We're burning up We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show É o índio Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pega com força, eu peço na minha porta Gosto de leite, moço, toda vontade é pó Eu faço louco de treino com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu confuso o ar, tem você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lápis Se eu confuso o ar, tem você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lápis Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pega com força, eu peço na minha porta Gosto de leite, moço, toda vontade é pó Eu faço louco de treino com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu confuso o ar, tem você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lápis Se eu confuso o ar, tem você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lápis Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, vim, deixou cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, vim, deixou cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Ela vem na cama, tá toda tatuada Tá querendo se envolver, tá querendo se envolver, tá querendo se envolver Liga o diabo Ah, 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 ah Vai, isso acaba Vamo, 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 vamo Alô, longos CDs Estouraram Chegou o tubarão O predador dos paredões E, ha, ha, ha Isso é o IP de carnaval do tubarão, bebê, tá batendo o paredão Tá ligado, né? Assim, ó Hoje é noite de match match Destino é BH É com a tropa do tubo Que essas mina vão me brazar Se tu quer um pente É só vir pra cá Ai, ai, eu quero um tapa Então vai tomar Hoje é noite de match match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma 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 Hoje é noite de match, match, destino é BH É com a tropa do tutu que essas minas vão embrasar Se tu quer um pente, é só vir pra cá Ai, eu quero um tapa, então vai tomar Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá Eu só vir pra cá, é jacarei, jacarei Toma, 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 toma Você que pediu, safada Toma, 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 toma Você que pediu, safada Chegou o tubarão, bedrugo, predado nos faledões Em nome da produtora 2F, vem com Produções Explodiu, hein? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Receita com o pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vem sentar com o pai Vai, vai O tato que te mandou, então vou mandar pra ela Vai pra descer na checa, vai pra subir na checa O tato que te mandou, então vou mandar pra ela Vai pra descer na checa, vai pra subir na checa Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Eu vou mandar, você vai fazer o movimento que eu trouxe pra você Eu vou mandar, você vai fazer o movimento que eu trouxe pra você Vai, vai, vai Vai, vai, vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só pelo sol já dá pra conhecer, né papai? Sola dedicada do bom do gato preto Ó, passando em Pô, pô, pô Pô, pô, pô Que camoresta Alô, fugindo o cavaco Com a laguna estourada Tão um jogo de me chorar, papai Chama Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada De glock na cinta, cabelo na régua Eu tô ligado que ele é ladrão Glutado, alacoche, todo perfumado Eu tô ligado que ele é ladrão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Vai, 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 malvadão Vai, 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 malvadão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Meu parceiro Avelino, gol do Franco Tamo junto e mexulado Meu parceiro Gilmar, parelão Mania Tamo junto Alô Bruno, parelão Lula Verde Alô Carreta RR Tamo junto e mexulado Carreta do Paulista Chama Daquele jeitão Vai, dia, desativado Pode aí, vai Sou manoqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada Sou manoqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada De glock na cinta, cabelo na régua Eu tô ligado que ele é ladrão Lutado a la coche Todo perfumado Eu tô ligado que ele é ladrão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Vai, 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 malvadão Vai, 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 malvadão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Alô, Jeffim, CD, estamos juntos e me choraram, viu? Tiago, CD, cabelinho na régua Estamos juntos e me choraram Naquele jeitão, papai GD da minha Ui Naquele jeitão, papai Alô, sensação promove 937 737 Só falar com o Bruno pra cara, viu? Aí mulher Cadê você, mulher? Tô esperando aqui no meu carro Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pá, nós se tromba, nós melhores e voado E tu faz stories postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pá, nós se tromba, nós melhores e voado E tu faz stories postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens, faz um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda quase um Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é moto de luxo, entra na Evoque Prato Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pá, nós se tromba, nós melhores e voado E tu faz stories postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa dentro da Evoque Prato O melhor arend do ano Todo mundo convidado É o seu momento Até assustei com as suas mensagens, faz um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda quase um Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é moto de luxo, entra na Evoque Prato Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pá, nós se tromba, nós melhores e voado E tu faz stories postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa dentro da Evoque Prato O melhor arend do ano Todo mundo convidado É o seu momento Ah 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 Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Venta lento, venta lento, venta lento Meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios Hoje tem plantão, tu tá ligado, e as novinhas vão encostar Pra curtir o baile pesado e os paredão estrará Hoje tem plantão, tu tá ligado, e as novinhas vão encostar Pra curtir o baile pesado e os paredão estrará MC Sapinha, ganda pra mim um pouquinho, vai Que essa novinha, essa perreca, tá jogando a perereca Vai jogar xeca, vai jogar xeca, derrota na competição Na dezessete tu brota que hoje sextou é dia de bailão Terminou? Deixa eu falar agora, viu? Eu tô muito bonzinho aqui, eu peguei uma briga com o Soita Ele passou no RH pra deixar a carteira, eu peguei e botei fogo nela todinha Joguei na casa do caralho, tô bem bonzinho hoje Ó, vencem a limpa, 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 e as novinhas vão encostar Pra curtir o baile, pesadinho, os paredão, os caras, hoje tem plantão, tutari Se encostar, eu posto logo, ele tiver aqui, não, é uma cadeira de oito e pico, pra gente fumar aqui na frente, canchando Aí dá um caralho, aqui na frente, os paredão Chama esses amigos, vai logo aí Que essa novinha só peca, tá jogando a perereca, vai jogando a xereca, vai jogando a xereca, vai jogando a xereca, que eu vou tá na conexão Na dezessete tu brota, que hoje sextou, é dia de bailão Na dezessete tu brota, que hoje sextou, é dia de bailão E agora vem ele, vem ele, quem é? Fugir do cavaco Ou é laguano estourado Tamo junto e me chorado Chama, meu parceiro DJ Emanuel, tamo junto DJ Pupio de Itamé Alô, Tiago em C10 Jefim C10 Bate ele, gente, calma, papai As porra, tico, quem é tico, diga, é o nome velho que eu boto Bate ele, gente, calma, papai Bate ele, gente, calma, papai Bate ele, gente, calma, papai A hora, tico, tico, tentativo E a densa com o f sensei C mais pouça Então, e vou perder Bate ele, gente, calma E depois reduction Vamos lado A hora A hora E aconteceu A hora O Transcrição e Legendas Pedro Negri